Eu vou te dar um caipo! Uma espada! Tô sim, uma espada! O que eu vou ter hoje? Eu consegui um carro! Agora eu posso ir sim, confere! Agora eu vou te dar um pouco de caipo. Uma grande! Sim sim sim! E até que eu escrevi no cabelinho, uma baralhinha com o ovinho, sim, 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 agora o Rubi pode ser um amiguinho, então é que eu vou fazer o que ela ficou, ela ficou nua, o que é melhor, não! O que é? Eu vou fazer duas disquetas, hehe!